Eu vou falar de finanças, mas não do jeito que você está acostumado, tá? A Bravecto me convidou para eu te mostrar algumas contas que geralmente as pessoas não fazem e com certeza vai impactar muito a sua vida se você tem um patch. Eu tenho, eu tenho o Tarantino, tenho o Chip e eu faço conta. Eu quero fazer junto com você algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a Bravecto me ensinou o seguinte, quando você olha uma pulga ou um carrapato, na verdade, existem mais 20 espalhados. Então, toda vez que você enxerga um, você só está vendo 5% do que existe na sua casa ou no seu patch. Só que olha que interessante, o ciclo de vida da pulga, dos ovos até virar uma pulga adulta, é de um mês e meio e o do carrapato é de dois a três meses. Essa informação é importante. Eu não acreditei quando a Bravecto me passou isso daqui. E qual que é o ponto aqui? A Bravecto protege o seu patch por 12 semanas, tá? E de forma prática, segura e tranquila. Só que o que é importante? 12 semanas. E aí tem gente que fala, mas é mais caro. É claro que o preço é mais alto. Porque tem soluções no mercado que você compra para te proteger por um mês. Só que um mês não é suficiente para você quebrar todo esse ciclo. Você acha que resolveu o problema, mas você não acabou com todo esse ciclo das pulgas e dos carrapatos. Fora que se você precisar ir no patch uma vez por mês ou a cada três meses, você vai gastar transporte, locomoção, seu tempo, a extinção de saco. E no final das contas, você vai ter gasto mais dinheiro em 12 meses ou mais dinheiro para você poder, de fato, cuidar do seu patch. E se você optar por um tratamento mensal, você vai perder dinheiro e tempo. E perder dinheiro e tempo não é algo que eu curto muito fazer, não. E você sabe, às vezes o barato acaba sendo caro demais. É por isso que eu dou Bravecto para o Chip e para o Tarantino. E você vai ter gasto mais dinheiro em 12 meses.